Oi vocês, tudo bom com vocês, gente? Hoje começamos um vídeo aqui com uma visão um pouco diferente, não é verdade? Antes de mais nada, antes de eu começar a falar com vocês aqui, meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, ou se você quiser procurar o meu arroba, arroba thai.artist, tá? Ou se você quiser me seguir no meu outro perfil, porque eu tenho dois, para quem não sabe, arroba thai.vas, beleza? Outra coisa, já deixa o meu joinha aqui embaixo, que eu sei que vocês assistem o vídeo até o final e esquecem de deixar o joinha, então já deixa aqui no começo. Se não gostar da minha produção de hoje, cancela o joinha depois, tá bom? Último recadinho, se inscreve aqui no canal, amiga. Eu sei que tem gente que assiste o meu vídeo, se eu não me engano, são 40% das visualizações é de pessoas que não estão inscritas aqui no canal, então se você é uma dessas pessoas que não está inscrita, já se inscreve aqui no canal, já vem fazer parte aqui do bonde da thai, porque gente, nossa família só que cresce, cada dia mais estamos mais fortes, então vem fazer parte de vocês também, em breve teremos muitas novidades e eu prometo que eu sou legal, tá? Às vezes eu sou meia chatinha, mas na maioria das vezes eu sou legal. Recados dados, já falei um monte, vamos trabalhar, tá? E você vai fazer barradinho em pano de prato? Vou. Resolvi fazer um teste, por quê? Eu recebi um pedido de barradinho de pano de prato, eu falei, olha, eu não trabalho, eu faço, mas tipo assim, nunca trabalhei para venda. Aí eu resolvi fazer um teste, eu tenho quatro paninhos aqui, gente, esse paninho eu comprei numa loja aqui na minha região mesmo. Se der certo, na verdade se der certo não, eu quero comprar no Mercado Livre, aquele que a Jose de Paula indica, sabe? Porque eu dou de brinde para os clientes esses paninhos. Se a cliente comprou uma compra de um valor bom, assim, acima de 120 reais, por aí, eu dou um paninho de brinde. Então, eu vou fazer. Se eu não vender, eu vou dar de brinde para os clientes, tá? Então, eu tenho quatro paninhos, eu tenho pouquinho, eu tenho mais dois lá dentro, só que não é desses, ele é de outro modelo e eu acho ele bem fraquinho. Mas quem sabe eu faço dele também, só para dar de brinde, né? E ó, as estampas, tem duas estampas. Essa da vaquinha, eu fiquei apaixonada por ela, olha que estampa linda. E temos aqui a da menininha, deixa eu ver. Ó, temos dessa menininha aqui e tem outra vaquinha, ó, temos duas vaquinhas, olha lá. Essa é maravilhosa também, olha. Ah, eu tô amando. Então, eu separei aqui, ó, a linha Amigurumi. Eu tenho essas duas cores, tenho esse azul, cadê a numeração que eu sei que vocês gostam? R$21,94. Por que eu peguei esse azul? Porque eu já tinha feito um biquinho nessa vaquinha aqui com esse tom de azul. Então, eu resolvi pegar para fazer. E eu peguei esse amarelo, R$12,89. Tem aqui um branco também, caso eu queira usar. E eu tenho um verde que eu tava fazendo folhinha e deixei aqui. Vai aqui, né? Então, vou trabalhar, vou ver o que eu consigo produzir aqui e volto para mostrar para vocês, tá bom? Hoje também, eu pretendo fazer alguns portas-panos de prato. Então, fica até o final para ver se eu vou conseguir, porque, gente, eu sou muito lerda para fazer barradinho, tá? Sou muito lerda. Provavelmente, eu não sei se eu vou passar na volta dele inteiro, mas, como eu queria fazer o teste para ver se vende... Ai, tô na dúvida, vou pensar. E eu volto para falar com vocês. Bom, já terminei os meus biquinhos e eu pensei em fazer... Como que é o nome? Esqueci. Pensei em fazer porta-panos de prato. Mas, eu ainda tenho uns dois, três portas-panos de pratos ali que eu fiz na minha última produção. Então, eu peguei minha caixa de bolinhas, olha só. São sobrinhas de fio que fica bem pouquinho no cone. E eu montei as bolinhas e joguei aqui nessa caixa. E eu vou trabalhar com elas. Vou estar usando elas agora para fazer lembrancinhas para os clientes, tá? Vou fazer aquele coraçãozinho de amarrar na sacola, sabe? Que serve também como coraçãozinho, né? Coraçãozinho, ó. Serve para me fechar minhas embalagens e serve também como marcador de página. Então, vou fazer alguns e depois eu volto para mostrar para vocês os coraçãozinhos e os biquinhos de pano de prato. Gente, ficou maravilhoso os meus barradinhos, tá? Modéstia à parte, ficou muito lindo. E aqui meu sofá tá assim, ó. Bagunça de linha amigurumi que eu tava usando para fazer os biquinhos. Eu tô amando trabalhar com amigurumi, viciei. Amei, amei, amei. Tá a caixa aqui, tem agulha, tem pérola, tem tesoura. Casa de artesão nunca fica arrumada, né? Não é verdade? É barbante para um canto, é peça feita para o outro, é peça que a gente tá em produção no outro canto. Nunca fica. Mas, já falei demais, vou produzir e volto para mostrar para vocês. finalizei a minha produçãozinha aqui de hoje. Não, de hoje não, porque, né, ainda é cedo. Deixa eu ver o horário. Duas horas da tarde ainda, então, vou trabalhar bastante, mas os meus brindes estão finalizados. Decidi que vou fazer para brinde. Por quê? Para venda, a gente passaria, teria que passar o caseado. Deixa eu abrir um para vocês verem aqui. A gente teria que passar o caseado no pano inteiro. Só que eu só passei aqui embaixo. Porque, gente, eu não gosto. Desculpa. Coisa minha, eu não gosto de trabalhar com pano de prato. Não consigo, eu já tentei. E eu não gosto. Vou comprar, sim, mas para fazer brindes. Porque aí, ó, eu passo só o caseadinho aqui embaixo, faço só o biquinho simplesinho. E é um brinde maravilhoso para cliente. Deixa eu abrir aqui. Olha só, é que estava dobrado, tá? Por isso que está marcadinho. Ai, gente, olha que linda essa embalagem nova do Ateliê Zebra. Eu apaixonei, olha que coisa mais maravilhosa. Linda, né? Chegou hoje aqui para mim. Eu ainda vou mostrar. Eu não vou mostrar com detalhes aqui nesse vídeo, porque eu ainda vou mostrar para vocês o que chegou, tá? Olha só essa estampa de vaquinha. o biquinho. Não segui videoaula. Não sei se tem, tá? Opa, foca. Fiz aqui o caseadinho. Gente, isso aqui não é cocô de mosquito, não, tá? É que a minha mesa tá... Tem um furinho aqui mesmo. Fiz aqui o biquinho, o caseado. Depois, eu vim fazendo quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos. E na próxima carreira, fiz o leque com dois pontos altos, um picô, dois pontos altos. Prendi com um ponto baixo aqui nesses... No meio desses bloquinhos. E assim ficou super delicado, super lindo e eu amei, tá? Quem não gostaria de ganhar um brinde desse, né? Eu gostaria. Aqui o das duas vaquinhas, ó. Temos essas duas vaquinhas aqui. A vaquinha em pé e a vaquinha... Ai, eu amei essa estampa de vaquinha. Ficou lindo. Fiz no azul os dois. Ficou um charme, né? Olha que lindo. Ai, meu Deus. Acho que eu vou pegar uma vaquinha pra mim. Olha esse amarelo, gente. Que coisa mais perfeita. Olha só. Com essa estampa da menininha escrito bom dia, combinou super. Pensei em fazer no vermelho, mas só que se eu fizesse no vermelho, não ia combinar tanto quanto amarelo. Não sei o que que deu, que ficou maravilhoso. Apaixonei. Temos aqui a mesma menininha também, ó. Só que com o biquinho verde. Gente, meu biquinho é todos iguais, tá? O mesmo biquinho. Como eu disse, eu não sei se tem videoaula. Se tiver, comenta aqui embaixo pra mim deixar fixado o seu comentário ali em cima pro pessoal ver. Porque eu fiz... Fui fazendo, sabe? E ele fica lindo e super delicado. Fiz no verde com a mesma menininha. Olha só que lindo que ficou também. Todos esses fios são fios amigurumis, tá, gente? Aí, eu tenho esses dois paninhos. Esse mais outro. Que ele foi os primeiros que eu comprei. Tem até uma linhazinha aqui que eu tenho que cortar. E eu fiz, ó. Fiz esse no vermelho. E no paninho azul eu fiz o biquinho no branco. E ficou um charme, né? Eu amei. Ficou lindo. Esse paninho, eu acho ele... Eu acho ele muito fininho, mas ele é super bom. Ele é 100% algodão. Então, resolvi fazer também. E esse foi os meus biquinhos, gente. Depois... Opa, quase caí. Com as minhas sobrinhas... Deixa eu tirar essa cadeira daqui. Produziu os coraçõezinhos. Como diz a Luzago. Eu tava assistindo ela agora. Ela também tava fazendo pano de prato, gente. Como diz ela? Coraçãozinho. Fiz aqui, olha só. Fiz dois de cada cor. Pretendo fazer mais, só que eu enjoei, sabe? Eu enjoo muito fácil das coisas. Gente, vocês vão ficar chocados. Sabe quanto tempo eu gasto pra fazer um coraçãozinho desse? Eu cronometrei. Vou colocar aqui no cantinho da tela pra vocês verem que eu não tô mentindo pra vocês. Três minutos. Em três minutos você faz um coraçãozinho desse. Pelo menos eu faço, né? Olha só. Mas não é só fazer. É fazer, colocar a pérola tanto aqui quanto aqui na ponta. Então, é o coraçãozinho e as duas pérolas em três minutos. E fica muito charmoso. Você fecha a sua embalagem com esse coraçãozinho. E a sua cliente, já antes de abrir, já vê o carinho, já vê o cuidado. E serve pra ela também como marcador de página, como chaveiro que ela pode colocar na chave. Fica lindo. Peguei a balança que eu quero pesar pra vocês, gente. Vou pesar esse daqui rosinho. Olha só. Vamos ver. Quatro gramas. Com quatro gramas de barbante você consegue fazer um coraçãozinho desse. Você não gasta quase nada. O seu tempo é muito simbólico. Eu gastei três minutos, gente. Eu fiquei chocada quando eu cronometrei. Então, vale super a pena. Aí vocês vão me falar, ai, Thay, pra que isso? Frescura, muito mimimi. Gente, não é. Invista nos seus clientes. Uma coisa que eu falo pra vocês. Invista nos seus clientes. Invista nas suas embalagens. Porque através das suas embalagens, você vai fidelizar o cliente. E com o cliente fiel, ele vai trazer mais clientes pra você. Prova disso. Entreguei uma encomenda na sexta-feira, gente. Embalei. Fiz a embalagem mais simples que eu faço. Que é sem esse negocinho amarrado. Coloquei só meu adesivo. Coloquei na sacolinha e levei pra cliente. Ela, assim que abriu, já me mandou mensagem. Tá? Ai, eu amei. A peça é maravilhosa. O cheiro que veio, gente. Ela falou que ficou apaixonada pelo perfuminho da peça. Até perguntou qual que era. E falou que a embalagem tava incrível, perfeita. E dava até dó de abrir. Então, gente. Olha só. Os clientes fidelizam pela embalagem. Pelo capricho, pelo carinho e pelo atendimento também. Então, ó. Invista. Invista 15 minutinhos do seu dia. Faz uns coraçãozinhos que vai agradar muitos clientes, tá? Fiz aqui. Dois no... Na cor vinho. Gente, eu não sei numeração, tá? Porque é sobrinha. Vocês viram. Dois aqui no azul. Dois no... Violeta. Um roxinho, né? Dois no vermelho. Dois no rosa pink. Esse daqui é o rosa chá. E verde jade. Lindo demais, né? Então, gente. Foi isso. Deixa eu arrumar aqui tudo certinho. Pra eu finalizar o vídeo com vocês com uma imagem bem bonita. Olha que lindo. Ai, eu tô amando essa produção de hoje, gente. Tô amando. Olha essas cores desses bicos. Que maravilhoso que ficou também. Gente, sobre o coraçãozinho. Vocês podem oferecer. Faz, tira foto e oferece como brinde. Como lembrancinha de festa de aniversário, de chá de bebê, de chá de revelação. Ótima ideia, tá? Por exemplo, chá de revelação. Faz um rosinho. Uma quantidade no rosinha e uma quantidade no azulzinho. Chá de bebê. Aí faz a... A cliente escolhe uma cor. Vocês fazem. Pra eles dar de brinde. E outra opção. Sem você fazer o fiozinho. Dá pra você colocar a argolinha de chaveiro e vira um chaveirinho. Tanto pra você dar de brinde pros clientes, como pra vender como lembrancinha de chá de revelação. Chá de revelação, chá de bebê, aniversário e tudo mais. Então, ó. Vale super a pena. Dá pra divulgar pras lojas também. Pras lojas dar de brinde pros clientes dela. Então, fica maravilhoso. Outra dica. Deixa eu pegar aqui. Olha lá. Se você fizer pra loja, pra lembrancinha de chá de revelação, alguma coisa assim. No lugar da pérola aqui no meio, você pode colocar uma etiquetinha da Ateliê Zebra. Com a sua marca. Olha lá que lindo que fica. É que tá com a pérola, né? Aí todo mundo que ganhar, se for de brinde, se for de lembrancinha, vai saber que foi você que fez. Vai saber que você trabalha com isso. E é uma ótima divulgação também. Então, ó. Já dá pra unir o útil com o agradável, usar nossas etiquetas. Opa, não vai focar. Usar nossas etiquetas e divulgar nosso trabalho. Que tal? Olha a ideia da Thay aí. Então, é isso, gente. Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Vídeo aula do coraçãozinho também. Não sei. Eu nem sei como que eu aprendi a fazer esse coraçãozinho, gente. Fiz o anel mágico. Comecei a subir três correntinhas. E fiz três pontos altos duplos. Depois, eu fiz três pontos altos normais. Um ponto alto duplo. E na pontinha desse último ponto alto duplo que eu fiz, eu faço um picô. Volto fazendo um ponto alto duplo. Três pontos altos normais. E mais três pontos altos duplos. Fecho com duas correntinhas. E um ponto baixo no anel mágico. Fechou o anel mágico. Sobe o cordão de correntinhas. E finalizou a peça. Tá? Espero que tenha dado pra entender. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha ideia de brindes, barra lembrancinha, barra... Tudo pra vocês, tá? Deixa um comentário aqui que eu quero saber qual cor preferida de vocês. E se vocês gostaram da ideia pra dar de brinde pros seus clientes, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por me acompanhar. Se inscreve no canal, é claro, né? E tchau! Fui! Fui!